Eu vou mostrar como é que eu faço A bebida vegetal de aveia Tenho aqui 200 gramas De aveia em flocos Portanto, tenho aqui os flocos De aveia, já pesei Vou juntar à aveia 1 litro de água Filtrada A ela vou juntar umas gotinhas De aroma de balmeiras Se gostar, se não gostar Não põe É um pouco a gosto Pronto Juntei para aí uma colherzinha de chá Vou juntar também Uma colher de sopa De açúcar de coco Porquê? Porque eu vou juntar Esta bebida de cacau 100% de cacau Mas quem não quiser Não põe nada Faz só com a água E a aveia Depois podes aromatizar Com aquilo que quiser Aqui tenho Portanto, duas colheres de sopa de cacau 100% de cacau Agora tapo E programo a máquina Para Põe-lhe 30 segundos Na velocidade de 5 Portanto, a aveia está pronta Agora vou filtrar Eu vou filtrar Com este Passador De reto fininha Porque a aveia Não vou Estragar Vou aproveitar A aveia Esta aveia Convém ficar aqui A escorrer um pouco Porque Aproveitarmos o máximo possível Da aveia Para a nossa bebida vegetal E também Vamos aproveitar Esta aveia Para fazer um bolo Para fazer uns queques Para fazer E tudo o que quiser Com ela Pronto Já tenho aqui Ainda posso pôr Num escorredor Por mais tempo Para secar Um pouco mais Vou já Tirar A minha bebida Vegetal E vou Guardar Este resto Depois Vou provar Uma maravilha Só não está É fresco Oi Se fizesse com água gelada Estava bem fresquinho Uma delícia Está pouco doce Porque o açúcar De coco Não adoça muito Vejam só A bebida Está cremosa Está uma delícia Eu adoro Com o cacau Mas Quem não quiser Não põe cacau Também pode pôr chocolate Eu prefiro o cacau Porque é muito mais saudável Portanto Aqui já escorreu A aveia toda Agora vou colocar Nesta caixinha E Hoje Ou amanhã Vou fazer um bolinho De aveia Ou umas bolachinhas Aqui não se estraga nada Portanto É tudo O pavo Portanto Aqui Nesta minha garrafa Vou colocar O resto Da minha bebida Da aveia Para colocar No frigorífico Pronto Já sabe Se quiser Mais doce Terá que colocar Açúcar branco Ou açúcar amarelo Ou açúcar mascavado Eu coloquei O açúcar de coco Uma colher de soco Confesso Que não está doce Mas Para mim está bom Se gostar E quiser mais doce É uma questão De colocar Ao seu gosto E tenho aqui A minha bebida Já para amanhã Ou para o lanche Para quando eu quiser beber Atenção Que isto Não convém Estar no frigorífico Durante muito tempo Eu normalmente Consumo entre Dois a três dias Portanto Mais não Porque isto é uma bebida Que não tem Que não tem Qualquer tipo De conservante Portanto É tudo 100% natural Que não tem Tchau Música Tchau, tchau.